Olha aí gente, acabei de comprar esse lote, juntei dinheiro com muita dificuldade, mas eu comprei o lote e agora eu posso construir minha casinha, olha. Aí ontem à noite eu mandei mensagem, né, pra mais de 20 amigos meus, né, perguntando se eles poderiam vir me ajudar a limpar pra gente poder construir o Alicesse. Mais de 10 confirmou, sabe, aí eu passei na padaria, comprei pão, fiz um cuscuz com ovo, sabe, bem caprichado mesmo, porque esse serviço é um serviço pesado, só que já são 11 horas da manhã e ninguém apareceu, eu vou ter que começar a trabalhar sozinho. Mas eu quero falar pra esses meus amigos aí, ó, que quando a minha casa estiver pronta, eu vou fazer um churrasque especialmente pra vocês, beleza? Tamo junto. Essa história que você acabou de ver é do William Ramos Navarro, ele é lá do Rio de Janeiro, né, eu achei muito bonita essa história e resolvi fazer um vídeo contando ela. Pois bem, eu repostei esse vídeo no meu Instagram, que é esse daqui, e marquei o William lá, ele achou muito bonito e gostou muito, né, dessa homenagem que eu fiz pra ele. Aí eu peguei e resolvi testar os meus amigos, né, você vai ver agora no que deu. Hoje é o meu aniversário, tem uma carminha assando, tem bebida ali. Há dois dias atrás, eu chamei meus amigos, meus cinco melhores amigos, né, pra vir aqui pra casa, eu quis fazer uma pegadinha com eles, né. Ao invés de chamar eles pro churrasco, eu chamei eles pra vir me ajudar aqui, ó, limpar meu quintal que tá tudo sujo, né. Os cinco falou que ia vir me ajudar, confirmou e tudo mais. Mas quando eles chegassem aqui em casa, ia ter isso aí, ó, ia ter churrasco, bebida pra gente comemorar o meu aniversário. Pois bem, hoje é domingo, é duas horas da tarde, eu já comecei a assar carne, não apareceu ninguém, eu mandei mensagens pra eles, eles entrou no aplicativo, mas não visualizou minha mensagem. Hoje eu tô aprendendo uma lição muito importante, amigo de verdade, é só seu pai e sua mãe. Na hora de pegar uma enxada pra te ajudar, não aparece ninguém. Mas se eu tivesse falado, ó, vem pro meu aniversário, beber, comer carne assada, né, isso aqui tava cheio de gente, mas não tem ninguém. Na hora de levantar um copo pra brindar, aparece vários, mas na hora pra te ajudar a fazer alguma coisa, não aparece ninguém.